E aí, você que tá preparando o almoço, presta atenção porque a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E claro, a sua semana toda também. Porque agora, todo dia a gente vai ter esse número gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. E a gente tá falando de trigolino. Eu aposto que você já conhece. Não conhece? Então aproveita aí as compras do supermercado, vai fazer a lista e não deixa de incluir trigolino. Porque além de gostoso, tem uma variedade incrível. Não acredita não? Olha só. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças. Aquela hora do recreio gostosa, que elas conversam e brincam muito. E tem os amanteigados. Os amanteigados são para os adultos, viu? É para aquela hora que dá aquela fome no fim de tarde. E eles são perfeitos. É de dar água na boca. Tem os wafers também, que por si só já são incríveis. E dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. Sabe fim de semana com aquela sobremesa deliciosa? Faz com wafers da Trigolino. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo amor e carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino, tudo de bom. Ele dá água na boca. Minha gente, Trigolino. Nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Obrigado, Marcelas Mar. São 11 horas e 18 minutos. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Nós trazemos, nesse momento, nesta edição, informações de polícia sobre um atentado. Um arquiteto foi baleado várias vezes lá no Nova Cidade. Ele foi alvo de um atentado. Um homem disparou pelo menos 16 vezes contra ele. Ele está internado no Hospital 28 de Agosto e, pelas marcas de bala que a gente observa no carro da vítima, a gente entende que foi um serviço realizado por um profissional, porque não é qualquer um que atira com essa precisão aí. O arquiteto Sátiro Barbosa, de 45 anos, estava no carro dele lá no Nova Cidade, quando foi surpreendido pelo homem que estava em um outro veículo e atirou várias vezes. A polícia estima que os tiros tenham partido de uma pistola 380 milímetros, Marcelas Mar. O Amaral, ele foi alvejado aí nas mãos, no braço e também no abdômen. E por causa desse tiro que ele levou aí no abdômen, ele precisou ser submetido a uma cirurgia e segue internado, como você já colocou, no Hospital E. Pronto Socorro, 28 de Agosto. É claro que ele vai ser submetido a várias investigações. Parece que ele já tinha sofrido um outro atentado em 2012. E, enfim, olha só o risco que causou aí. Claro, não só ao Sátiro Barbosa, mas também a toda a coletividade, porque 16 disparos em um veículo não é brincadeira não, viu, Amaral? Três desses disparos acabaram acertando o Sátiro Barbosa, que segue internado, como a gente já disse aqui. E, enfim, a gente torce pela plena recuperação dele, que ele possa ajudar a polícia durante o inquérito policial para chegar à autoria desses disparos, né? Porque, afinal de contas, é um crime aí que era... Infelizmente, aí a gente vê que tem características de execução devido à quantidade de disparos, né? E a polícia vai investigar o caso para se chegar à autoria, Amaral. Exatamente. Trata-se de uma tentativa de homicídio. Exatamente por isso está sendo investigado pela especializada em homicídios e sequestros. É interessante a gente destacar porque a homicídios vai investigar esse crime. E, Márcia Lasmar, observe, a gente sempre fala sobre o uso de armas de fogo nesses crimes de homicídio em acerto de contas, em execuções pela capital. E essas armas continuam circulando e circulam muito rapidamente. Junto com elas, as munições e todo o aparato utilizado, muitas vezes, por matadores de aluguel para cometer esse tipo de crime que também agora segue em investigações. E a gente espera que o arquiteto se recupere e, dessa maneira, possa ajudar a polícia nas investigações para tentar elucidar mais essa tentativa de homicídio aqui na capital amazonense. A gente está falando de armas e munições e vamos falar agora com informações direto de Parintins de uma operação do Exército Brasileiro e da Polícia Civil que desencadeou uma enorme apreensão de munições na cidade de Parintins e um homem acabou detido. É Destaque de Polícia que você acompanha com a gente no Agora. Solta aí, diretor. A operação denominada Mapinguaria prendeu uma grande quantidade de cartucho de vários calibres, inclusive calibre 12 de escopeta, 2.300 espoletas, 100 kg de pólvora, 73 estojos de chumbinho e um carregador .40. Toda esta munição estava em poder do comerciante Ataíde Ribeiro de Souza, de 52 anos, proprietário da loja Varejão das Malhadeiras. Ele foi preso e está aqui, na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, à disposição da Justiça. Os delegados da Polícia Civil, Bruno Fraga, titular do 3º DIP e do Exército, o Tenente Elias Soriano, destacaram o êxito da operação. Após aí um prévio trabalho de inteligência do Exército Brasileiro, em cooperação com a Polícia Civil, foi desencadeada hoje uma operação para fiscalização de armamentos e munições que possivelmente estavam sendo vendidas de forma irregular e foi flagrado essa quantidade absurda de munição e materiais para recarregamento de munições. O proprietário vai responder por comércio irregular de arma de fogo, ilegal de arma de fogo e os procedimentos vão ser entregues para a Justiça até a data de amanhã. O regulamento 105 do Exército que abrange toda essa situação conforme ele tem que se proceder. Então, o fato dele comprar e não ter a concessão do Exército, ele está cometendo um ilícito. É a gente mostrando para você informações diretas de Parintins, trazendo essa enorme apreensão, apreensão de armamento, sim, de munições. Boa parte dessas munições no interior do Estado, Márcio Alasmar, não abastece o crime organizado, não abastece assaltantes, não. Esse é o tipo de armamento que abastece principalmente caçadores, pessoas que continuam matando animais silvestres, literalmente, para comercializar. É isso. Não é o ribeirinho que maneja ali de maneira tranquila a fauna silvestre que tem autorização para isso. Não é o ribeirinho, é o caçador profissional que com essa enorme quantidade de calibres, de cartuchos calibre 12 aí, mata nesse período em que o rio começa a baixar. Começa a matar pato do mato, marreca e mata em grandes quantidades para abastecer um comércio ilegal que, infelizmente, toma boa parte do nosso interior do Estado. No momento em que faz essa operação, o Exército e Polícia Civil dá um recado para os comerciantes ilegais de munições. E o recado é o seguinte, não pode continuar na clandestinidade abastecendo caçador que acaba com tudo em nome de um comércio ilegal. Não dá para conviver com isso. E Parintins fez certo. Se a gente for aqui no centro de Manaus, Marcelo Asmar, e fizer uma operação como essa, você pode ter certeza que a quantidade multiplica por 100. Eu não tenho dúvidas. A quantidade de apreensões multiplica por 100. Então, espero que a Polícia Civil também, junto com o Exército, faça o mesmo. Repita o mesmo feito aqui na capital amazonense, porque esse é um problema sério e que precisa ser combatido. A gente sai de Parintins e volta para a capital, vamos falar ao vivo com o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha, que hoje, neste dia especial para todo mundo, dia do feirante, traz para a gente informações e detalhes. E é com essa imagem que a gente começa a falar com o Fred. É claro que em uma feira muito conhecida aqui de Manaus, eu já sei qual é, mas não vou estragar a surpresa do Fred. Fred Rocha, com você, bom dia! Olá, Mara Augusto, muito bom dia para você. Bom dia, Marcelo Asmael. Exatamente, nós estamos na Manaus Moderna, porque hoje é o dia do feirante, 25 de agosto. E aí, essa data foi criada em 1914, você sabia? Foi pelo prefeito de São Paulo, da época, o que aconteceu foi o seguinte, tinham ali os imigrantes portugueses que não sabiam o que iam fazer com os produtos que sobravam lá dos empórios. Então, a prefeitura acabou aí dando o apoio para que eles conseguissem vender esses produtos direto para o consumidor. Na época, o prefeito de São Paulo era o Austin Luiz. E aí, hoje, nós viemos aqui na Manaus Moderna, onde existem 1.200 box, 3.000 feirantes, ou seja, trabalhadores, a gente sabe, pais de família que todos os dias dão duro para mostrar aí o que tem de bom aqui na capital, também oferecendo aí um produto de qualidade. Você viu aqui, tem um tambaqui que o repórter cinematográfico Anderson Luiz está mostrando, são vários boxes. Aqui do outro lado, olha só, tem a farinha do Arrini, daqui a pouco nós vamos começar com os feirantes. E também, além disso, tem o camarão, olha aqui o camarão, olha. Tudo fresquinho, prontinho. Você sabe, quem é acostumado a frequentar as feiras e mercados aqui da capital sabe que encontra de tudo aqui na feira da Manaus Moderna. E daqui a pouco nós vamos voltar a falar ao vivo daqui, porque nós vamos falar aqui com os comerciantes, né? Você sabe, existem os feirantes, um ao lado do outro, que às vezes vendem o mesmo peixe. Como é que é essa disputa aí? Ganha o que? O melhor preço? Quem tem ali o melhor papo? Como é que funciona isso? Daqui a pouco, nós voltamos a falar ao vivo daqui da Manaus Moderna. Amaral Augusto, eu volto com você. Fred Rocha, para começar bem a sua participação, já vou lhe propor aqui um desafio. Hoje, nesse dia especial, dia do feirante, já que você está aí na Manaus Moderna, a minha proposta a você é que, pelo menos ao fim da sua participação ao vivo, você trate para a gente um jaraqui, que é o clássico amazonense. Que tal, né? Escamar o jaraqui, abrir o jaraqui e dar uma chicada aí no jaraqui. Tudo a caráter, pode ser? Tá bom o desafio para você? Olha, eu posso tentar, eu vou tentar, porque eu não tenho muita habilidade com isso não. Todas as vezes que vocês me colocam nessas enrascadas, vocês sabem, né? Eu não tenho muita habilidade, não demonstro muito, mas por falta de tentativa, isso, vocês sabem, nunca faltou de mim. Mais uma vez eu vou aí encarar o desafio. Vamos ver o que a gente consegue por aqui. Amaral, volto com você. Vamos fazer o seguinte então, Fred, você escama e abre, e o João tica. Vai ficar assim, combinado. O João é o nosso produtor que está lá com o Fred Rocha, o Fred escama e abre, e o João tica. Tá aí o desafio do nosso repórter comunidade hoje ao vivo da Manaus Moderna. Fred, não esquenta, tem muito professor aí para te ensinar, meu amigo. Aproveita e dá um abraço em todos os feirantes da Manaus Moderna, daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo, direto da maior feira aqui do estado do Amazonas, a nossa grande Manaus Moderna são 11 horas e 27 minutos. Ainda hoje a gente vai ter entrega de prêmios do Semanas Premiadas, companheiro. E para quem gosta de fazer graça com o que é dos outros, quem gosta de tirar onda com o que não é da gente, olha só o que eu tenho aqui na minha mão, tá um calor, tá um calor, Marcia Lasmar, vem logo aqui, não mostra sua mão misteriosa não. Pois é, mas tu quer dar uma desxerida, vem logo aqui. Vou te abanar também. É porque eu preciso, obrigado. Vou te abanar também. Porque tu só se abana. Fazer graça, fazer graça com o que é dos outros é fácil, Marcia Lasmar. Tem um quilo de queijo coalho com esse dinheiro, lá na feira, tem um quilo. De queijo coalho. De queijo coalho. Você sabe que o queijo coalho tá caro, né? Pois é, né? Por isso que eu preciso desse monte de dinheiro pra comprar. Mas esse não é seu não. Dá o detalhe aqui, Rude. Dá o detalhe, porque daqui a pouco a gente vai entregar esses 700 reais, com certeza. Nessa época, meu amigo, é uma ajuda e tanto, hein? É uma ajuda e tanto, mas você que tá aí do outro lado, comprou o seu agora impresso, Não fique triste, não, porque vamos ao mesmo tempo em que entregamos os 700 reais, vamos sortear mais 100 reais. Isso é todo dia. Semanas premiadas, você já sabe, é uma promoção do seu agora impresso e do programa agora, que todos os dias lhe dá a chance de ficar um pouquinho mais endinheirado, um pouquinho mais cheio da babita. Coisa boa que o agora leva pra você todos os dias aqui. 11h29, tá na hora também da Márcia Lasmar trazer recado especial. Fique atento ao que diz a Marcinha, sempre pronta a trazer novidades. Márcia, é com você. Amaral, para tudo. Você que tem do outro lado, para o que tá fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sempre tô aqui falando de varicel, né? Mas hoje, eu não vou só falar. Hoje, quem vai falar junto comigo é a Silvânia. Olha só. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas quer comprar com preços promocionais? Muito fácil. Vai lá nas farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Muito bem. Antes do intervalo, quero mandar um abraço, um beijo muito especial para a Larissa Balieiro, a minha carneirinha selvagem e a Thaís Gama, a carneirinha mais fofinha lá da nossa querida Rádio Difusora do Amazonas. Elas estão na Difusora também assistindo ao programa agora, o programa da comunidade. Aquele beijo especial da equipe do Agora que tem vocês sempre no coração. Já já depois do intervalo tem mais informação, tem comunidade, tem o nosso repórter direto da Manaus Moderna, tem a sua participação ao vivo. Fique ligado com a gente, o programa agora vai e volta rapidinho. Até já! Fique ligado com a gente, o programa agora vai e volta rapidinho. Até já!